Vamos lá agora, falar de esporte. Celso Kiner, meu querido. O que aconteceu com o São Paulo? É teste para cardíaco o que está acontecendo com o torcedor São Paulino. Faz 2x0, jogo disputado, difícil e toma um empate no finalzinho. Me ajuda aí, Celso Kiner. Então, Samuel Sintra, que coisa, né? A vitória parecia encaminhada, tudo sob controle, jogando dentro de casa, mas, infelizmente, não foi o que o final da partida trouxe para a nação tricolor. Vamos acompanhar as imagens desse grande jogo. Foi realizado no estádio do Morumbi, na noite de ontem, o empate entre os dois times. Aos 23 minutos, Reinaldo arrancou para o ataque e lançou o Rigoni. O argentino matou no peito, limpou a marcação e bateu de esquerda no cantinho do goleiro e não conseguiu alcançar a bola. Depois, aos 33 minutos, o Lisieiro roubou a bola no campo de defesa e lançou o Rigoni. O argentino ganhou na corrida do zagueiro Tite e bateu rasteiro também na saída do goleiro para ampliar o marcador e fazer o 2x0. O jogo parecia controlado para o São Paulo, mas, aos 38 minutos, Robson lançou o Pikachu. O Volpe saiu do gol para cortar e acabou deixando a bola passar. O lateral atento aproveitou o vacilo e tocou para o gol para fazer 2x1. E depois, aos 48 minutos, nos acréscimos, mais um gol. O Romarinho apareceu no meio de Miranda e Bruno Alves e tocou de cabeça para empatar a partida. Agora, quem vencer no próximo jogo de volta leva a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Qualquer empate colocará a decisão nas finalidades máximas. O jogo da volta é dia 15 de setembro em Fortaleza, às 9h30 da noite. E a gente já pula para o jogo do Santos. O Santos que foi ontem à Arena da Baixada, lá em Curitiba, e acabou perdendo. Acabou perdendo essa partida junto ao Atlético Paranaense. O Peixe só equilibrou a partida na segunda etapa, tomou um gol de pênalti logo no comecinho da partida. Acabou levando, portanto, esse gol do time do Atlético Paranaense. O Santos ainda contou com uma bola que teve avaliação pelo VAR no finalzinho do jogo. Um lance duvidoso por impedimento e que não foi validado. Bom, o Santos volta a jogar dia 14 de setembro, um dia antes do São Paulo, também às 9h30 da noite. Só que, indiferente do São Paulo, que jogará ali em Fortaleza, fora de casa, o Santos poderá jogar dentro de casa. Visto os gols, o amigo Maico Mariano falou aqui, vamos trazer um dos técnicos que falaram sobre esses jogos de ontem. No caso, o Hernan Crespo, técnico de São Paulo, para falar para a gente sobre essa partida. Fala aí, treinador. O time que merecia ganhar o jogo, é uma pena a situação, porque passar o 2x0 para frente, quer dizer que no segundo jogo, podemos ter uma boa vantagem. Esta coisa não aconteceu, quer dizer que vamos ter que conquistar, se queremos chegar às semifinales, no jogo de volta. E a gente já volta falando do Palmeiras. Hoje, 26 de agosto, o Palmeiras completa seus 107 anos. E a gente tem aqui um vídeo muito especial, que foi produzido pela Sociedade Esportiva Palmeiras, que cumprimenta os torcedores e toda essa trajetória de 107 anos em um dos maiores clubes do Brasil. Vamos acompanhar. Sociedade Esportiva Palmeiras, que nasceu pelas mãos e cabeças de imigrantes italianos, mas que pelos pés e corações de outros tantos, se tornou uma das equipes mais brasileiras. Pois é, lá se vai mais de um século de Verdão. E todo mundo sabe que o Verdão sempre soube levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Com Ademir da Guia, o Verdã, Marcos, Julinho Botelho e Luiz Pereira, Leão, Evair, Heitor, Dudu, Leivinho e Junqueira. É tanto craque que até parece brincadeira. 26 de agosto, pode colocar um sorriso no rosto. Porque quando o Palmeiras faz aniversário, pouco importa o adversário. A gente comemora com muito gosto. Parabéns, Palmeiras, a nossa vida é você. Parabéns, nação palmeirense, pelos 107 anos do clube. E o futebol é isso, né, Samuel Cinto? Eu, como corintiano, fico feliz por mais um ano desse grandioso clube brasileiro. E a gente tem que saber trazer aí à tona essa empatia por todos os times e essa amizade. Isso que é importante no esporte e também no futebol, não é mesmo? É verdade, né, Celso Guinei? Eu estava rindo aqui porque eu estava acompanhando aqui também os comentários, né, em relação ao lance lá do Thiago Volpi e a torcida não perdoa, né? O apelido dele agora é braço de jacaré. Ele saiu para eu pegar a bola e bracinho curto. Aí não, Thiago Volpi. Você falou do braço curto, eu lembrei do Zé Boquinha, foi grande técnico de basquete, dirigiu o time de jales contra o time de franque, comandado Pélio Rubens. Sim. Como comentarista, já como técnico, ele falava dos jogadores quando batia a bola no aro, não é? De braço curto. Ele falava, sacou o braço curto? Te amputaram para essa partida? Grande, Zé Boquinha. Comentarista nos canais ESPN. É legal, bacana. Para a gente encerrar desse jeito, descontraído.